Vem aí para todo o Brasil, moleca maluvida! Caramba, tá difícil até pra conversar, por quê? É tão complicado o tal do amor, por quê? Machuca tanto e dói demais assim Sem piedade nos faz sofrer Mas não tem jeito, eu amo você E vou te amar, nem que o mundo diga não Eu vou te amar, enquanto querer meu coração Eu vou te amar, sem medo de me arrepender Eu vou te amar, porque é bom amar você Amar você Por quê? A gente briga, briga sem parar, por quê? Caramba, tá difícil até pra conversar, por quê? É tão complicado o tal do amor, por quê? Machuca tanto e dói demais em mim Sem piedade nos faz sofrer Mas não tem jeito, eu amo você E vou te amar, nem que o mundo diga não Eu vou te amar, não Eu vou te amar, enquanto querer meu coração Eu vou te amar, sem medo de me arrepender Eu vou te amar, porque é bom amar você Eu vou te amar, porque é bom amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você